Música Jamal Valeu Sabrina Bom Eu filmei a gêmeas aqui também São gêmeas Olha que legal Eu tenho irmã gêmea É o mijbal É isso aí, acompanhando aqui, o pessoal tirando foto. Quanta alegria aqui no Arroba do Sol. É isso aí, a Sabrina. É muita gente, muita alegria, muita felicidade. Tem uma coisa pra contar pra vocês, eu filmei vocês lá com a Sabrina e vai sair no jornal. Vou mostrar ali, vou mostrar pra eles depois. Lotado aqui, lotado. A Sabrina tá passando aqui. O pessoal tá todo mundo aqui em cima. Eu e o Diniz, olha, ele dá aula pra gente, tá bom? É um cara que entende muito, é um cara que mais entende ótica do nosso país e dá aula pra gente. Viva a ótica Diniz. O que mais vem do Brasil é na exótica Diniz. É. Uma salva de palmas bem grande aí pra Sabrina. É. 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 que não tem nada melhor do que isso. É muito bom receber amor, né, gente? Receber carinho. Muito bom. Nem vou segurar você, que é muita gente aqui. Fala pro pessoal seguir aqui um instante. Ô, gente, vamos seguir aqui, ó. E, ó, minha coleção Sabrina Sato Aerta, maravilhosa também. E um beijo no coração de vocês. É isso aí, Ricardo Marujo. Ricardo Marujo, você arrasa sempre. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, valendo aqui. Valeu!